No, 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 baile da R Arregane, arregane, arregane Toca minha, foca minha, foca minha bucetinha Bate o pior na bucetana Faz carinho na piroca, depois mete na tereca Faz carinho na piroca, depois mete, 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 mete na tereca Se o filho da puta não fica com pena, pode me fuder Bota pra na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me comi todas as posições de quatro de lado, de frente e de costa Hoje eu quero ganhar uma costa de piroca Vai GL, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai GL, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Visão meus amigos Já vi brabo no Youtube Agora mito Só o Claudinei Lourenço, tá entendendo? Tchau, 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 t Boceitinha, boceit, boceit, boceitinha Só com a minha boceitinha, boceit, boceit, boceitinha Bate o piro na bucetana, bate o piro na bucetana, bate o piro na bucetana, na bucetana Faz carinho na piroca, depor mete na tchereca Faz carinho na piroca, depor mete, 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 mete na tchereca Pede se o filha da puta não fica com pena, pode me fuder Vou tapar na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me comi todas as posições de quatro de lado, de frente e de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Vai GL, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai GL, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta